Senhor presidente, demais vereadores, senhora vereadora Rose, servidores da casa, imprensa, escrita, falada, televisionada, pessoas que nos visitam na noite de hoje, nossa saudação, saudação especial, nosso amigo Érico Velten, boas-vindas para ti, um rapaz, beijo vocês, cheio de ideias, quem não tem grandes ideias, qual é o político que não quer ajudar a sua comunidade? Érico, e muitas vezes a ajuda é fácil, mas sempre o vereador, na maioria das vezes, depende do executivo, e o executivo muitas vezes não faz aquilo que seria fácil, e por isso que ocorrem as broncas, as maiorias ocorrem justamente por isso, porque o executivo não faz aquilo que deveria fazer, e o vereador tem que aprontar, tem que fiscalizar, tem que bronquear, com o prefeito, com os secretários, com os caras de confiança. Então, assim é a vida do vereador, assim é a vida do parlamentar, que não tem muito instrumento a não ser a sua voz, o seu poder de fazer pedido de informações, fazer pedido de providências, exigir, cobrar a realização de pedido de providências. Então, nós temos poucos instrumentos, mas legítimos e importantes na defesa da comunidade, e devem ser usados. Quero saudar também a tua esposa, Tatiana, lá do Bom Jardim, da Costa da Serra, tua sogra, Laudeli, a Nona, companheira de muito tempo, de muita cruzada, muito churrasco, a Tota também, foi candidata a vereadora em Broxio, já teve essa experiência, né? A primeira irmã Márcia, o Cacaio, o Cacaio posso dizer que é um sujeito da família, né? Há tanto tempo o Cacaio anda nessas eleições, para cima e para baixo, desde que eu participei na primeira eleição, conheço o Cacaio. E ele é um sujeito amigo, fiel, trabalhou para o cara certo, né? Muitas vezes se trabalha por dinheiro, e outras vezes trabalha gratuitamente. E muitas vezes não se ganha aquilo que se deveria. Mas o dinheiro não é tudo na vida, senhores. O importante é trabalhar para quem a gente acredita, para quem a gente gosta, para quem realmente possa fazer algo por nós. Então, eu acredito e tenho a certeza que o Cacaio fez uma bela escolha. O Cacaio e outros mais que te ajudaram. Mas o Cacaio é o principal, porque eu via sempre o Cacaio junto contigo. E sempre torci pela tua eleição. Érico Veltre, e hoje tu está aqui. Parabéns, seja bem-vindo, e que consiga fazer em pouco tempo algo em pó da comunidade. Um abraço também para o presidente Neymar, lá de Igrejinha, que veio aqui fazendo uma visita. Muito obrigado pela visita. Espero, esperamos retribui-la em breve. Saudação para o nosso prefeito, Paulo Azeredo, que se encontra presente, prestigiando o posto do seu vereador. Saudação também ao candidato Décio Franzin, que foi deputado nessa legislatura. Saudação ao nosso amigo Márcio Menezes. Onde nos conhecemos durante a política, fizemos amizade, e agora a política nos afastou. Grande amigo, grande figura, grande companheiro, fiel também. Saudação para o chefe de gabinete, Renato. Saudação ao secretário Cláudio Domingues. O Pedrinho do Reina. Os vereadores Silão, que se encontram presentes. Cláudio de Sobrado. O presidente Vitório Serena, Padilha. O candidato do PP também, Luiz Antônio Lix. O Toto. Saudação a todos que eu não nominei agora. O Cazão, Kiko. Saudação a todos, então, que se encontram presentes, prestigiando. Veja como você é uma pessoa importante. Trouxe as maiores lideranças do PDT para ver a tua posse. Mais uma vez, parabéns. Mas o que ele me traz na tribuna, na noite de hoje, não só para parabenizá-lo, mas também falar de uma postagem que ocorreu na noite de ontem, cidadão que, inclusive, ajudou a coligação a chegar ao poder. O senhor Pedro já ouvi. Eu até não costumo falar o nome desse cidadão, porque ele fala em mim todos os dias na rádio, lá pela madrugada posta no Facebook meu nome. Mas ele fez uma denúncia que tem que ser averiguada. Ele disse na postagem que ele fez ontem, que dia 5 de dezembro de 2013 veio para cá um projeto de lei destinando 15 mil reais para uma entidade filantrópica promover a festa de Natal no Parque Centenário. Diz ele que foi, na verdade, um golpe para alguns malandros desembolsarem dinheiro, utilizando as ingênuas, mas bem-intencionadas senhoras benemerentes. A entidade foi laranja para uma emissora de rádio que não podia receber dinheiro. Não cabe aqui detalhar os motivos, mas certamente vai ter que detalhar no Ministério Público, que eu encamei isso aqui tudo para o Ministério Público hoje. Consciência e aval dos vereadores, e eles dizem, então, por probos, em parceria com o malandragem Orlinda do Executivo. Diz que no Executivo tem malandros lá enviando projeto de lei de 15 mil reais para cá, com destinação ao bolso de pessoas de outra rádio, que ele não cita o nome. Na época, denunciei de todas as maneiras, diz ele, esta grande maracutaia. Diz que foi uma maracutaia, mas de nada adiantou, até porque os simples atentos paladinos, entre aspas, da Câmara Municipal, eram coniventes. Hoje, um dos beneficiários diretos da Tramói é secretário do Governo Municipal. Não diz o nome aqui. Abaixo, reproduz parte da ata da sessão das Câmaras de Vereadores, que aprovou o esquemão. E nos chamas ainda de bandos safados. Então, os senhores vejam aqui. Eu quero saber qual é o esquemão. Eu quero saber quem são os safados. Eu quero saber se houve Tramói realmente. Eu quero saber o que houve com os 15 mil reais que foram para o Natal, para uma entidade filantrópica que eu acredito que é idônea. Senhoras e donas colocando pelo cidadão Pedro Jouvi, dizendo que foi pilantragem, foi esquemão, foi maracutaia, foi malandragem oriunda do Executivo, senhor prefeito Paulo Azevedo. Então, nós fizemos uma representação hoje de tarde, com essa documentação, colocamos essa postagem, colocamos o projeto de lei, a mensagem justificativa, o parecer, o parecer da CGP, a lei, o pedido de prestação de contos, que se a Câmara fez, inclusive hoje fez mais um. Então, vamos aguardar, vamos esperar que o Ministério Público chame esse cidadão lá para lhe dizer realmente o que houve. Porque nós estamos cheios, prefeito Paulo Azevedo, de conversa fiada, de mentira, de bobagem que é dita por certas pessoas aqui em Montenegro. Então, nós temos que levar sempre a últimas consequências. E deixo mais o mercado aqui para o candidato a deputado estadual, o Dócio Fran, se o senhor cuide com quem o senhor se junte com o Montenegro. Que tem determinadas pessoas que não merecem apoio, deputado. Não merece ser cabo eleitoral de ninguém. O senhor cuide. Porque pode respingar no senhor. Isso eu já aviso desde já. Que tem pessoas aqui que não tem limite em nossa cidade. E nós vamos botar limite, vamos botar rédea. Com certeza. Nós temos também, na noite de hoje, a coluna aqui do vereador Roberto Bratz, que chamou bastante atenção diz ele, faz alguns meses que tenho dialogado com o Executivo Municipal, em especial a senhora Secretária da Saúde, com vistas a implantar a totalidade do estudo existente de agentes comunitários. O prefeito Paulo Azevedo, ouvindo nossas ponderações, compreendeu a necessidade e determinou a abertura do processo seletivo para contratar agentes comunitários de saúde visando atender os estudos. Diz ele mais, após a aprovação da lei federal, sancionada pela presidenta Dilma, que ele também critica a presidenta Dilma, não é, vereador Turco? Mas foi a presidenta Dilma que sancionou a lei. E hoje, os agentes de saúde e endenemia ganharão mais justamente por essa lei. porque antes estava embasado no decreto que o procurador anterior exigiu, aliás, prometeu que mandaria para cá e não mandou. Então, diz ele que imediatamente procurou a senhora Secretária de Saúde, o senhor prefeito, visando a plantação em Montenegro do preço salarial. E assim foi feito. Tanto a senhora elucir quanto o senhor prefeito entenderam a minha preocupação e um mês apenas após entrar em vigor da lei federal, o projeto foi encaminhado à Câmara de Vereadores. Portanto, sem elarjar, sem tombetear, ajudamos na construção do projeto, bom para os agentes e necessário para a comunidade multinegrina. Parabéns, força política do vereador Érico Velten. O senhor vê como o vereador Bratz é um vereador poderoso. Eu tenho que cumprimentar ele porque deu a oportunidade para o senhor entrar aqui na Câmara de Vereadores, mas ao mesmo tempo tenho que criticá-lo por essa coluna aqui, querendo ser o pai da criança. Eu, desde que entrei aqui, senhores e senhoras, eu vejo o vereador o mais apaixonado por essa questão, o mais empenhado nessa questão, nas questões sociais, nas questões de assistência social, o vereador Tuco aqui dá aula, porque ele é um assistente social, ele tem entendimento dessa área. Então ele puxa a frente e nós vamos atrás, nós ajudamos o vereador Tuco a puxar as demandas para a população, pressionar o governo que atenda as demandas da população. Então nós estamos nesse ritmo e o vereador Bratz vem querer ser o pai da criança agora. Mas se o vereador Bratz tem tanta força, senhores e senhoras, nós temos um requerimento, aliás, dois requerimentos aqui, presidente, do vereador Bratz, que ele pede agendamento de reunião para tratar de assaltamento da estrada que liga a RE124 à localidade de Vendinha. Foram feitas as reuniões lá na Vendinha, todos os vereadores aqui são favoráveis, então nós vamos votar contra o requerimento. Para que o requerimento? Ele pode ir lá no prefeito, ele pode gestionar em silêncio, como ele diz, para que fazer alarde, para que trombetear? Então, nós vamos votar contra esse requerimento, muito embora nós somos favoráveis, porque esse requerimento, essa reunião não vai dar em nada. É uma bobagem para aparecer em jornal. isso é justamente trombetear, porque está tudo certo, só depende do executivo fazer aquela estrada. E votaremos contra também agendamento de reunião para tratar sobre os abrigos dos pontos de parada de ônibus. O senhor prefeito está realmente, o senhor tem que dar uma vistoria nas paradas de ônibus que estão ruins, mas não precisa para isso fazer reunião, para sair no jornal. Ele pode ir lá no prefeito, marcar uma audiência com o prefeito, falar com o prefeito e pedir para arrumar as paredes de ônibus. Simples assim como dizem, tão simples. Então hoje, quem sabe, se os vereadores acompanharem, ele vai ter rejeitado pela primeira vez na Câmara o requerimento de vereador para mostrar que ele não faz nada sozinho, ele depende de outros. Todos nós dependemos dos outros. Obrigado, senhor vereador, presidente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado,